Tu és a minha provisão, em tua sombra eu descanso, sou para ouvir tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto, fala, Deus, preciso de ouvir a tua voz, vem me ajudar. Então fala, Deus, basta uma só palavra, fala, Deus, para o sobrenatural acontecer. E nada me será impossível, então fala, Deus. Amém.